Estacionamento em Bluffs Marina Marina de Bluffs Nossa, quatro São grandes, hein? Esse é o prato Tamanho deles Bonitinho Olha um grupo vindo ali, ó Na água Galera, vem de jet ski aqui, ó Lários Tá dormindo Olha, você vem de jet ski, ó E desce aqui, ó Por isso que aqui é a Marina I am Canadian A bandeira ali Até aqui tem o carrinho do sorvete A galera aqui, a Marina Nossa, caiu essa árvore aqui, ó Certeza que foi de raiva Nossa, quanto ganso É, a galera fazendo piquenique É, dá pra fazer um piquenique Olha o churrasquinho ali, ó Improvisado Olha os jets O pessoal já vem munido de jets O pessoal já vem munido de jets Ó, os passos ainda atrás de comida Nossa, bastante gente fazendo piquenique Olha, a galera A galera vem até de patinete, ó Olha essa árvore que grande Nossa, tá forte, né É, o mar As cabaninhas Né, bastante gente aqui, né Bastante barco Olha, bem bonito mesmo No meio da cidade Um lugar desse Parece mar isso aqui É, parece mar mesmo Tá forte Mas é o Lake Ontario O grupo tá grande ali, ó Olha o cheirinho de churrasco Muita gente fazendo piquenique Muita gente fazendo piquenique mesmo Olha Nossa, é mais barafíssimo Nossa, é mais barafíssimo Olha a criança brincando Galera na grama Cachorro Pássaro É, ó É Muita gente , ó Meta gente Aos cachorros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem puccini, tacos, burgers, hot dogs, salsicha. Vamos lá. Vamos lá. É, só faltou o queijo. Mas parece que tá bem sequinho, pelo menos. E ali na frente já é Bluffs Beach. Vamos ver. Aqui é a Bluffs Beach. Tá ventando bastante hoje. Olha o tamanho dessa árvore. Olha lá, lotadaça, lotadaça. E aqui no nosso cooler, cooler térmico. Eita, enroscou aqui. Água, cerveja. Tem que tirar a água pra pegar a cerveja. Aqui a água. Kinder Bueno, docinho, copinho pra beber essa batidinha aqui. Gelo de licor. Gelo de licor. Com coco. Muito gostoso. E a cerveja. Boas cervejas. E gelo. Tchau, bebezinha. Bacizinha. Barraca, botijão de gás. Churrasqueirinha. Galera vem equipada pra fazer camping. Camping não, né? Piquirique. Começou a pingar, a chover O céu tá preto O céu tá preto Ela começou a estar indo embora Então o resto do vídeo com a praia ali vai ficar pra outro dia Semana que vem Olha lá, a praia Tá todo mundo indo embora Olha lá, a galera indo embora Parece que vai dar uns relâmpagos também, então é melhor ir embora Semana que vem a gente continua o vídeo Não, tem um monte de gente indo embora, tem gente que nem se preocupa, não baixa o dedo Sim, olha lá Olha lá Então partiu Olha o tanto de gente que não entra no ônibus Ficou pra fora do busão que vai pro metrô Olha o tanto de gente Agora olha o ônibus A gente que não entra no ônibus Não entra no ônibus A gente que nem se preocupa E aí 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 E aí